A gente volta para mostrar as filas que estão acontecendo aqui no centro da cidade. Aqui nós estamos de frente a uma agência bancária. Está aqui. Não é para fazer nenhuma denúncia e nem para falar mal de ninguém. É para que a situação seja tomada as decisões corretas. Esse é o caso dessa senhora aqui. Como é o seu nome? Andréia. Andréia, você está na fila aqui? Estou, mas eu estou aqui no lugar da minha menina, que ela está com pedra nos dois rins dela. Ela está aguentando de dor. Eu estou no lugar dela, que ela está ficando mais sentada ali do que em pé. Não está aguentando. Você veio para receber o quê? O bolso. Era para ela ter vindo sexta-feira, né? Mas só que está fechado. O Duque, da vez dos políticos, eu acho que está atrapalhando na moto. Está aí, não quer que pegue a doença? Então. Já está apalhaçado da vacina, né? É o contrário, então, ao lockdown. É. Obrigada. Muito obrigado. Aí o pessoal falando. A gente sabe que a agência bancária está fazendo o trabalho dela, né? E a gente fica aí na expectativa de mostrar o que está acontecendo. Olha só o tamanho da fila que está sendo proporcionada nesse exato momento aqui de frente com a agência bancária. Bom, então está aí, né, Sam? Para que as pessoas tomem uma noção de como está a cidade de Batatais nesse momento. E para quem quer saber como está o centro da cidade, né, nós podemos dizer, né, agora são nove horas e poucos minutos, nove, nove e meia. E a cidade está tentando, né, se reerguer. A cidade está tentando se movimentar, tá? É a TV Batatais mostrando o nosso dia a dia. Muito bom, gente. A gente, nesse momento, está aqui no centro da cidade e tentando mostrar, né, a situação que se encontra agora, né, algumas, alguns departamentos, né, nesse exato momento, nós estamos mostrando a fila que está acontecendo nesse exato momento. É, em uma das lotéricas, né, não precisa falar o nome de uma lotérica, que também não tem culpa alguma, né, que para fazer, estou obrigado a fechar, né, não vamos nem mostrar. Essa é a parte de baixo e depois a fila continua, né, a gente nota também que o distanciamento está sendo cumprido pelas pessoas que aqui estão. Aqui, ó, já passamos de frente, né, estamos chegando logo na esquina, né, e a pergunta que a gente faz, né, se fica realmente o resultado que o lockdown está proporcionando, né, aqui na cidade de Batatais. Veja que a gente já dobrou a esquina e temos pessoas... Olha aqui até onde, né, Então, essas pessoas estão aqui aguardando a fila para fazer os pagamentos. Na verdade, os pagamentos não param de chegar, os boletos não param de chegar, né. E agora, para fazer esse pagamento, precisa-se fazer aqui fila para poder pagar. Por isso que alguém quer falar alguma coisa em relação a tudo isso. O pessoal está por aqui na fila. Bom dia. Como é o seu nome? Carlos. Ô, Carlos, e aí? Você cumpriu aí os cinco dias e agora tem que enfrentar uma fila dessa. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Ó, é 20 dias em casa de moe, né, afastado. E agora tem que pegar uma filinha aí para receber o auxílio. Tá, e você trabalha em que ou não está trabalhando? Como é que é, Carlos? Eu sou caseiro. Você é caseiro? Caseiro. Mas pelo menos está tendo o seu serviço. Tá, graças a Deus. Tem passado alguma dificuldade, Carlos, assim, em relação ao pagamento das coisas? Tem passado. A coisa está feia, né? E você está indo pagar o que agora ali na... Está indo receber o auxílio, o auxílio da mulher. Ah, tá. Aí é o tamanho da fila. Tá legal. E o povo aí parece que está meio empelotadinho. É, tem que ficar mais ou menos, né, mantendo a distância. Tá bom, Carlos. Obrigado aí que você está falando. Tá bom? Está aqui, portanto, a gente mostrando a realidade que está vivendo a cidade de Batatais. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID. Mais economia a cada amanhecer.